Aí, 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 dá moral Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Yeah, yeah K, Y, W, tive que ser sábio Na linguagem das ruas, dispensa o dicionário Palavras infinitas pra descobrir e aprender L, C, O, R, A, P, de A, Z K, Y, W, tive que ser sábio Na linguagem das ruas, dispensa o dicionário Palavras infinitas pra descobrir e aprender L, C, O, R, A, P, de A, Z Amor, alegria, amizade Brasil, Brasília, barbaridade Centro, cidade, confusão, comunidade Diversão, dinheiro, divisão, dificuldade Estrelas, esperanças, eternidade Fatos, fotos, felicidade, fatalidade Grandeza, ganda e agrupidade Humildade, hombridade, honestidade, humanidade Incerto e decoroso, individualismo, infante Imagem, incomum, igreja, incerteza Ignorante, fringança, infantilidade Incorreta e coesia Inteligência, ignorância, implacável, impossível Jornada, juventude, juramento Justiceiro, juiz, juízo, jurídico Jogadinha, justificativa, jamais julgado Jardim Jais, K, desnodado, tive que ser sábio Na linguagem das ruas, dispenso o dicionário Palavras infinitas pra descobrir e aprender N-C-O-R-I-A-T-E-A-Z-K Desnodado, tive que ser sábio Na linguagem das ruas, dispenso o dicionário Palavras infinitas pra descobrir e aprender L-C-O-R-I-A-T-E-A-Z-K Lágrima, lampejo, lembrança, lucidez Loucura, luto, ladroagem, liquidez Netra lapidada, liricismo, locução Literário lícito, legalização Uma criação, uma educação, uma índole, uma influência Mórbido, mentiroso, melancólico, belíssimo Na miúda, na caruda, na noia, na pedra No castigo, na fala, na privada, na merda Obtuso, obcecada, orgia, otária Observação, obsoleta, ostentação Portinário, objeto óbvio Óbito ou ódio, obscuro, obsessão Obstáculo obrigatório Parece pandemia, pra Deus que eu te faria Faz pra população, progresso, pra periferia Querer quantidade, qualquer qualidade Ratos, ruas, revolta, realidade Seja só pro cérebro, sempre saiba a cidade Suave, só simplicidade Suave, só simplicidade K, Y, W, tive que ser sábio Na linguagem das ruas, dispensa o dicionário Palavras infinitas pra descobrir e aprender L-E-C-O-R-E-P-G-A-Z K, Y, W, tive que ser sábio Na linguagem das ruas, dispensa o dicionário Palavras infinitas pra descobrir e aprender L-E-C-O-R-E-P-G-A-Z Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilidade Tá tranquilo, tá tranquilo Tá, tá tranquilidade Tá tranquilo, tá tranquilo Tá, tá tranquilidade Tá, tá tranquilo, tá tranquilo Tá, tá tranquilidade Urbanização unida Última unidade Um universo Última unidade Verdade venenosa Vímora vaidosa Vítima vitoriosa Vida valiosa Chave é xerife X-men, x-box Xadrez, xarope Xexelento, xivope Zica, ziniguito Sueira, zinabre Zebra, zigue-zague Zambia, zimbabu E cá Y, W, tive que ser sábio Na linguagem das ruas, dispensa o dicionário Palavras infinitas pra descobrir e aprender L-E-C-O-R-A-P-G-A-Z A, Y, W, tive que ser sábio Na linguagem das ruas, dispensa o dicionário Palavras infinitas pra descobrir e aprender L-E-C-O-R-A-P-G-A-Z Cadáver R-A-P-G-A-Z